Fala Guitar Hero! Nesse vídeo eu vou explicar como você pode usar uma coisa chamada memória muscular para reeducar a sua mão e desenvolver uma técnica mais eficiente a partir de hoje. Quando eu comecei a tocar guitarra, à medida que eu ia treinando exercícios e tirando solos, aos poucos eu fui ganhando autoconfiança e acreditando que eu era capaz de ganhar velocidade e tocar qualquer coisa com a quantidade certa de treino. Só que eu não tinha paciência, eu queria aprender tudo o mais rápido possível e tocar coisas que estavam além do meu alcance naquele momento. Então, todo o lick ou exercício que eu pegava para tirar, eu tentava treinar tocando o mais rápido que eu conseguia. E eu ficava repetindo exercício na minha velocidade máxima por horas a fio, achando que se eu ficasse repetindo exercício por tempo suficiente, uma hora ou outra eu ia conseguir expandir a minha capacidade e aumentar a minha velocidade. Porém, o que eu percebi é que essa estratégia de treino gerava justamente o efeito oposto. Ao invés de aumentar a minha capacidade, eu ficava empacado e não conseguia avançar, por mais que eu treinasse por várias horas. Como eu já tinha começado treinando na minha velocidade máxima, a minha performance estava cheia de defeitos. Eu não tinha noção de ritmo, tocava tudo embolado e sujo, enfim, a minha sonoridade era muito ruim. E o que causava essa sonoridade ruim eram defeitos nos meus movimentos. Então eu cheguei à conclusão de que, se eu quisesse tocar melhor, a única forma era corrigir os meus movimentos. O que acontece é que quando você treina sempre na sua velocidade máxima, sem tirar um tempo para treinar devagar, você não consegue corrigir erros na sua técnica. Você não consegue controlar os movimentos e essa forma de treinar apenas reforça os vícios na sua performance. Ao invés de melhorar a sua performance, essa forma de treinar piora a sua performance. Ter uma técnica perfeita significa fazer movimentos perfeitos e eficientes. Para tocar perfeitamente, você precisa fazer os movimentos certos. Você precisa abafar corretamente as cordas, fazer uma quantidade menor de movimentos, tocar com menos tensão, com mais leveza, palhetar corretamente, conseguir sincronizar perfeitamente os movimentos das suas mãos, entre outros. Então, a chave para ter uma técnica perfeita está em condicionar as suas mãos a fazer os movimentos certos. A questão é, como condicionar as suas mãos a fazer movimentos semelhantes aos guitarristas de alta performance, aos guitarristas que você admira, aos seus ídolos na guitarra? De acordo com algumas pesquisas científicas, os nossos músculos são capazes de construir uma memória, e essa memória nos acompanha durante anos. Essa é chamada memória muscular. Construir uma memória muscular significa consolidar certos tipos de movimentos na sua memória através da repetição. Quando você repete continuamente um determinado movimento, com o tempo, uma memória muscular é criada. E essa memória muscular permite que você faça esse movimento sem um esforço consciente, ou seja, você faz o movimento de uma forma automática, sem precisar pensar em cada movimento. Quando você treina a guitarra, você está treinando os seus músculos a fazerem certos tipos de movimentos, e criando continuamente essa memória muscular. É isso que acontece, por exemplo, quando você treina um nick várias vezes. Depois de um tempo treinando, você consegue tocar ele de forma automática, sem precisar pensar em cada um dos movimentos. Só que a memória muscular funciona para qualquer movimento que você faça. Então, se você repetir um movimento errado várias vezes, você vai condicionar a sua mão a fazer esse movimento errado todas as vezes, o que se reflete em uma técnica ruim na guitarra. É isso que acontece com a maioria dos guitarristas que acabam desenvolvendo vícios na forma de tocar. A boa notícia é que você pode usar a mesma lógica para desenvolver uma técnica perfeita. Ou seja, se você repetir um movimento correto várias vezes, você vai condicionar a sua mão a fazer esse movimento de forma automática. No início, quando você aprende um novo movimento, ele vai ser devagar, rígido e vai precisar de toda a sua atenção. Ele vai exigir um esforço consciente da sua parte. Mas com a prática, a execução do movimento se torna mais fácil e mais suave. Há uma diminuição da rigidez e você vai conseguir fazer o movimento de forma automática e natural. O interessante é que essa memória muscular fica gravada. E mesmo quando você fica sem treinar por um bom tempo, você não perde ela. Quando você volta a treinar guitarra, já existe uma informação gravada nos seus músculos, devido aos seus treinos anteriores. As células musculares encontram uma maior facilidade de retorno à atividade intensa. E os resultados visíveis também são muito mais rápidos. É por isso que mesmo quando você fica um longo tempo sem treinar guitarra, quando você volta a treinar, você consegue voltar ao topo da sua performance muito mais rápido. Você não perde a memória muscular que você adquiriu com os seus treinos realizados até então. Como eu disse, a chave para aperfeiçoar sua técnica na guitarra está em condicionar as suas mãos a fazer os movimentos certos. Então você precisa ensaiar e repetir continuamente esses movimentos perfeitos para criar uma memória muscular a partir deles. A questão é que você não consegue fazer isso treinando rápido. Isso porque você só consegue analisar e controlar os seus movimentos se você treinar muito devagar. Então sempre que você quiser desenvolver uma nova habilidade de guitarra, corrigir algum vício, tirar um exercício novo ou um lick novo, você deve seguir três passos. Primeiro passo, treine devagar o suficiente para conseguir controlar os seus músculos e fazer os movimentos perfeitos. Segundo passo, repita em baixa velocidade esses movimentos perfeitos até que isso se torne parte da sua memória muscular. E terceiro passo, aumente gradativamente a velocidade de treino para tocar o exercício ou o lick na velocidade original. Ao seguir esses passos, você vai reeducar a sua mão a fazer os movimentos certos. E ao fazer movimentos mais eficientes, você vai conseguir tocar com muito mais facilidade, precisão e rapidez. Essa é uma das estratégias que eu ensino em uma videoaula completa que eu preparei sobre como desenvolver uma técnica perfeita na guitarra. Nela, eu ensino como você pode ter mais resultados na guitarra com menos esforço e experimentar uma melhora considerável na sua performance, ainda que você seja um iniciante. Eu também ensino os quatro erros fundamentais que a maioria dos guitarristas comete e que prejudicam o seu desenvolvimento na guitarra. Para assistir a videoaula completa, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Essa videoaula completa é gratuita. Você só precisa colocar o seu e-mail para receber ela. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário aí embaixo e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus